Notícia na Transamérica 90.5, Luiz Carlos Foca já está por aqui, inclusive está com um entrevistado. Vamos acompanhar o que tem o Foca pra gente nesta sexta-feira. Vamos ouvir. Empresas privadas, as clínicas, hospitais estão pagando o piso da enfermagem aqui em Sergipe? Veja bem, as pessoas entendem, né, como foi feito. A decisão do STF, do próprio governo federal, é que no dia 30 de setembro todas as empresas, os hospitais e clínicas, deveriam pagar o piso da enfermagem, não é isso? Sim. Antes do dia 30, o sindicato dos hospitais convidou o Sintase, convidou os sindicatos, que envolvem todo o grupo da enfermagem. Então, se ele abrir um canal de negociação, aí suspende, né, a decisão, aguarda o acordo ou convenção coletiva. Tivemos três reuniões com o sindicato dos hospitais, que envolvem Primavera, São Lucas e todos... Todas as redes, todas as clínicas, hospitais do Estado. Do Estado. Certo. E, diante disso, tivemos uma mediação no MPT. Sim. Tivemos a primeira audiência do MPT e lá, a própria, a própria, os sindicatos dos hospitais, entrou em comum acordo com o Sintasa, para que ele pudesse sair da mediação e voltasse para conversar só o sindicato e os sindicatos dos hospitais. Entendi. Até agora, nenhuma empresa, nenhum hospital, nenhuma clínica paga o piso? Nenhuma, nenhuma. Nenhuma paga. Ok. Todo mundo aguardando. Me permita, viu, Augusto, porque estamos com o Lucas Moura, lá na TV Atalaya. Um abraço para você, Lucas. Seja bem-vindo aqui na Transamérica. Bom dia. Bom dia, bom dia, Foca. Bom dia também ao entrevistado. Foca, eu sei que o assunto que você está debatendo é extremamente importante, piso da enfermagem, um assunto, inclusive, que eu tenho interesse pessoal, por exemplo, minha namorada é enfermeira, mas eu vou pedir licença ao seu entrevistado para poder te desejar feliz aniversário hoje. Estou sabendo que você está completando mais um ano de vida, então que seja apenas mais um de tantos outros que virão pela frente e que você continue cumprindo esse papel com muita altivez, com muita garra e com esse jeito que é só seu, Foca. Você tem um jeito único, então preserve-o, mantenha-no e que você continue aí trabalhando. Trinta anos, é isso? Meu diretor está soprando aqui para mim. Trinta anos, Foca. Aplausos para você. Olha o coxinho aí, o coxinho aí. Os aplausos e coxinho. Hoje é Franklin, é Franklin aqui. Vamos aplaudir. É Franklin o nosso operador de áudio aqui que está soltando, é? Um abraço para o Franklin. Obrigado pelas palmadas e vocês. Trinta anos, Foca. Como é que está o coração a essa altura? Agora, meu amigo, é ladeira abaixo. Trinta anos. O que é isso, Foca? Olha, disseram que quem completa trinta para chegar nos quarenta é no piscar de olhos. Dizem. É o De Santos que está nesse caminho. Edilson Souza, Rinaldo Soares já percorreram esse caminho faz tempo. Augusto Couto também. Ou seja, eu demorei muito para completar trinta, mas disseram que para completar quarenta é assim, de forma rápida, é curto, viu? Igual com esse bacuri. Mas aí, Foca, quarenta ainda é início de vida. Você está com trinta, cara. Se quarenta é início, imagina os trinta. Você está antecipando as coisas aí, viu, velho? Mas eu tenho um cara de quantos, Lucas Mouradinho? Vamos lá. Eu diria que você seria, pela expressão facial, um pré-adolescente. Saindo aí dos treze para os quatorze anos. Esse rostinho seu sem barba e tal, entendeu? É igual a mim. E se eu tirar a barba, Foca, eu fico parecendo T15 também. Muito obrigado. Passe, por favor, a sua chave Pix, que eu vou lhe recompensar por esse elogio. É meu número, você tem. Valeu, Foca. Um abraço. Feliz aniversário. Um abraço. Um abraço. Muito obrigado. É isso. Luiz Carlos Foca fazendo aniversário e comemorando com a gente aqui no Sergipe. Que bom, né? Que bom ter sempre a parceria, a amizade com todos os nossos colegas. E, gente, nós vamos...